Já faz uma semana que eu não estudo português E de olhar os seus stories eu sinto saudades Tantas curtidas, tanta vontade de aprender De estudar como usa o ar Com o Crass e o H vamos fazer um bole, role com você Com o H eu nunca sei, é passado e verbo haver Então tempo futuro é o A comum e não mais errarei Crass e também não sei, nono vem socorrer Então vem ver as aulas no canal pra não mais esquecer Já faz uma semana que eu não estudo português E de olhar os seus stories eu sinto saudades Tantas curtidas, tanta vontade de aprender De estudar como usa o ar Com o Crass e o H vamos fazer um bole, role com você Com o H eu nunca sei, é passado e verbo haver Então tempo futuro é o A comum e não mais errarei Crass e também não sei, nãoo vem socorrer Então vem ver as aulas no canal pra não mais esquecer O H eu nunca sei, é passado e verbo haver Então tempo futuro é o A comum e não mais errarei Crass e também não sei, nono vem socorrer Então vem ver as aulas no canal pra não mais esquecer É o uso do A com H com o Crass e o A comum A com H com o Crass e a Curva É o suicídio A com o Crass e o A comum Obrigado.